Música Meu nome é Carla, eu tenho 35 anos, sou casada e tenho um filho de um ano e um mês. Eu fui diagnosticada em março de 2016 com linfoma não Hodgkin's no mediastino. Depois que meu bebê nasceu, eu comecei a sentir alguns sintomas, como suor noturno, cansaço físico excessivo, eu tinha um pouco de tosse e dor muscular, uma dor no braço, uma dor muito intensa. Essa dor era sempre noturna, durante o dia eu praticamente não sentia nada. Aí eu fiz alguns exames, os médicos não conseguiam diagnosticar nada, os exames eram sempre normais. Fui até o ortopedista fazer o exame dos braços para ver se tinha alguma coisa, também não diagnosticou nada. E aí eu comecei também a ter problemas para engolir e eu vomitava sempre que eu comia, eu conseguia apenas beber, somente os líquidos. Quando o bebê estava com 3 meses, isso foi piorando, todos os sintomas piorando, os exames eram feitos e ainda assim nada diagnosticado. Até que quando ele completou 6 meses, eu comecei a passar muito mal e eu tive um primeiro desmaio, procurei um hospital, mais exames e os médicos continuavam dizendo que não tinha nada, que era simplesmente a coluna torta, dois dias depois eu tive o segundo desmaio, procurei um novo hospital e aí fizemos para eliminar, descartar a tuberculose por causa da tosse seca. Os médicos pediram um raio-x do tórax e foi aí que veio a notícia. A notícia foi dada como se eu tivesse uma simples gripe, a médica virou para mim e disse você tem um tumor enorme, muito grande e você vai ficar aqui internada, nós vamos praticar o canal TI, vamos fazer alguns exames. E aí a partir desse dia eu fiquei 14 dias no hospital, eu fiz uma biópsia do tórax para identificar que tipo de tumor que era, fiz a biópsia da medula, que é um exame doloridíssimo, até que foi diagnosticado o linfoma do Hodgkin's no mediastino com 14 centímetros por 13, era uma massa muito grande. É a pior notícia que a gente pode receber, né? Acho que para mim foi muito difícil por causa do meu filho, eu pensava se eu, se Deus me deu ele de presente, ele tinha que me dar a vida para eu poder cuidar dele, para eu poder acompanhar o crescimento dele. Os primeiros momentos é difícil aceitar, difícil entender, você procura explicações do tipo, ah, na família tem, não tem, no meu caso não tinha nenhum histórico familiar e o linfoma ele é silencioso, ele não tem muita explicação do porquê que ele surge, então foi bem difícil aceitar, mas eu não tinha muito tempo para não aceitar, porque eu tinha que lutar para isso, para poder estar com a minha família e meu filho sempre em primeiro lugar, era nele que eu pensava todos os dias. O mais difícil foi essa saudade, foi, isso doía muito mais do que a dor física que eu sentia. A dor física ela vinha, a quimioterapia é muito difícil, foi muito complicada, o protocolo que foi utilizado para o meu tratamento era muito forte e eu tinha muita náusea, muita dor muscular, muita dor, muito desconforto, então o tratamento ele não foi fácil. Eu trabalhava, né, eu sou fotógrafa, eu conseguia trabalhar uma semana por mês, era o que eu conseguia fazer, mas eu não parava porque o trabalho, ir atrás de cliente, tratar foto, cuidar de cenário, aquilo ocupava a minha cabeça e eu, aquilo me ajudava muito, eu procurava não ter tempo de pensar na doença. Ai, a minha alimentação era péssima, eu vivia em fast food, comendo lanche, chocolate, doces, só porcaria. Eu detestava legumes, verduras, eu ainda não gosto, mas eu como. Eu dançava muito, eu fazia estileto, eu adorava colocar o salto, ir para a aula toda semana. Hoje eu não faço mais, por ter emagrecido muito, eu perdi toda a massa muscular, então o meu corpo hoje não consigo manter a dança. Mas hoje eu faço pilates, que tem me ajudado muito, muito, e faço hidroterapia também, que tem sido bem importante. Eu já me sinto muito melhor. Primeiro que tem a Carla antes de ser mãe e antes da doença, né, então são duas ou três Carlas antes, né. Eu, antes eu, eu era uma pessoa que eu acho que aceitava um pouco mais as coisas, sem lutar por aquilo que, mesmo que eu não concordava, eu deixava passar, mas eu era muito agitada, muito, eu queria trabalhar muito para poder ter as coisas, para comprar um carro bom, para poder ter uma casa melhor. Hoje não mais. Hoje eu já procuro trabalhar, mas não que o trabalho seja tudo para mim, porque ele é consequência da minha vida, consequência das coisas que eu quero para mim. Hoje eu quero qualidade de vida, eu quero muito mais ficar com a minha família, poder curtir, poder curtir, sentar no sofá e assistir uma televisão, coisa que eu não fazia, porque eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E assim, não aceito mais tantas coisas. Hoje eu já não me permito mais voltar para casa sem ter falado aquilo que eu queria falar, claro que sem humilhar, sem maltratar ninguém, mas hoje a minha opinião, ela é dada, ela prevalece e eu luto pela minha saúde, por estar bem. Hoje cada dia é um dia especial, é um dia que ele tem que acontecer da melhor forma possível. Os meus projetos hoje, como eu já tinha falado, eu preciso ainda mudar a minha alimentação, eu quero me exercitar mais, eu quero ajudar muito mais as pessoas, eu quero levar a fotografia que é hoje que eu faço, que eu amo muito, mostrar para as pessoas que é possível ser bonita, é possível se ver de outra forma, então eu tenho um projeto que ele se chama Sempre Linda, onde eu fotografo não só mulheres, mas qualquer pessoa, criança, homens que estão em tratamento com câncer, onde através das minhas lentes eu posso mostrar a beleza de cada um, porque todo mundo tem a sua beleza, então eu quero deixar isso à mostra e fazer com que a autoestima de cada um seja elevada através das minhas fotos. O que eu tenho para falar é assim, é fácil, não é, não é mesmo, não acredito que seja fácil para ninguém, mas eu quis viver e eu quero muito viver, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem tempo de pensar em coisa ruim, não dá tempo para desistir, se apegar naquilo que é muito importante, naquilo que dá ânimo para a gente, se você tem um filho, ou se você tem uma família maravilhosa, ou tem um trabalho que você goste, tem algo que você goste de fazer, pegar isso como força e para ajudar a não desistir, para seguir em frente, procurar estar sempre perto de pessoas que te animem, e não aquelas pessoas que fiquem te olhando com piedade ou com dó, se arrumar, eu acho que isso ajuda muito, colocar a melhor roupa que a gente tem para se sentir bonita, se sentir bem, e acreditar que a cura existe, ela está aí, os médicos estão aí para ajudar, e a gente pode, a gente pode sim. E aí